Ora, boas pessoal, estamos então de volta para mais um vídeo e esta vai ser a última vez que eu vou dizer estas palavras aqui neste escritório. Sim, neste escritório. Eu vou continuar a fazer vídeos, mas este vai ser oficialmente o último vídeo. Eu já tinha deixado qualquer coisa no ar no último vídeo que partilhei, não devia ter deixado, mas este vai ser o último, como eu estava a dizer, o último vídeo que eu vou produzir aqui. Aliás, produzir não, vou gravar aqui, vou ter que produzir em outro sítio qualquer, mas hoje o que é que eu vou partilhar aqui convosco hoje não é uma review, não vai ser análise nenhuma, não vai ser nenhuma opinião, vai ser um bocado ou um pouco da minha vida, tanto a nível pessoal como a nível de YouTube. A nível pessoal, dizer a vocês que é uma fase, digamos assim, emocional, tanto para mim como para a minha família, isto porque fomos e somos felizes, muito felizes aqui nesta casa e apesar de serem quatro paredes, aliás, mais de quatro paredes, mas vocês não vão perceber a ideia, apesar de serem só paredes, que não interessam para nada quando nós realmente olhamos para aquilo que é importante, acabam por no final ser um bocado nostálgico e dizer assim, aquela casa que por razões que precisamos de mais espaço, acabamos de vender e vamos tentar encontrar uma maior, deixa-nos sempre uma sensação de nostalgia. E ontem fizemos o último jantar em família aqui, ou seja, situações complicadas. Bem, este vídeo vai nesse sentido, meus amigos, vai ser uma coisa um bocado nostálgica, o que é que eu queria, nostálgica, desculpem, o que é que eu queria aqui partilhar convosco, queria partilhar algumas imagens do início do canal, não no canal em português porque foi recente, foi 2015, estamos em 2016, hoje é dia, nem sei, mas já vejo já aqui, dia 26 de agosto de 2016, portanto há um ano e meio mais ou menos, mas em 2010, quando comecei o canal em inglês, que foi aqui neste espaço, traz-me algumas memórias que hoje, quando a gente olha, digamos assim, houve uma evolução, houve coisas que mudaram, estamos sempre a aprender que é aquela mensagem que eu passo a toda a gente e quero partilhar um pouco dessas imagens convosco, quero também partilhar uma situação que vai ser uma time-lapse que eu ainda vou ter que gravar, vou colocar para aí a câmera, enquanto eu vou desmontar o escritório e no final vou voltar para me despedir aqui destas quatro paredes, que não têm muito significado em termos de paredes em si, mas em termos do sítio onde nos acolheu, digamos assim, e que fez com que a minha família durante não sei, agora já não me recordo dos anos, mas que fôssemos aqui muito felizes e que tivéssemos protegidos da chuva, do vento, etc. Portanto, meus amigos, é um vídeo um bocado nostálgico, para aqueles que não têm paixão para estas coisitas, esperem que eu daqui a pouco vou partilhar outros vídeos, para aqueles que querem também absorver um bocadinho desta partilha do Roberto, aí para esse lado do ecrã, então deixem-se ficar, eu vou tentar ser o mais conciso possível, sendo certo que é um vídeo um bocado difícil de fazer e partilhar, mas por outro lado, tenho todo o gosto e todo o gozo em partilhar esta fase da minha vida, digamos assim, que é uma fase feliz, apesar de estar um bocadinho, digamos, nostálgico, é uma fase feliz e tenho todo o gozo em partilhar convosco. Meus amigos, sendo uma intro já um bocado longa para variar, sem mais demoras, vamos então dar início, digamos assim, a este vídeo curtinho, mas que espero eu, como sempre, que vocês gostem e sendo oficialmente a última vez que eu digo, vejo daqui uns segundinhos, aqui neste escritório, eu vou continuar a dizer isto no outro escritório, portanto, meus amigos, daqui deste escritório, vejo daqui uns segundinhos. Música 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 Ora, estamos então de volta aqui e com o trabalho quase acabado, quase acabado, como quem diz, em termos de escritório, a time-lapse que eu estava a gravar, eu vou levar aqui, a time-lapse que eu estava a gravar aqui com a câmera, até tive que pôr a minha 18.55, só o utilizo normalmente para fotografia, mas para poder apanhar mais ângulo aqui do escritório, porque o escritório é pequenino, bem, isto vai dizer o que é que, como vocês estão a ver, já não há nada que eu vos possa mostrar ali naquela câmara, e então, rapaziada, o que é que me falta fazer aqui agora? Falta ainda remover aqui algumas caixitas, algumas daqui, tirar a estante, tirar daqui mais algumas caixas que estão por aqui, depois tratar de alguns cabos que estão espalhados e tratar também, já vou mostrar aqui a vocês, alguns fursos que eu vou ter que reparar para deixar as coisinhas todas como devem ser, vocês sabem como é que é, quando a gente vai para um sítio e gosta de encontrar as coisas como devem ser, e eu que vou deixar, gosto também de deixar como devem ser, porque as pessoas... Não vale a pena de estar aqui a perder mais tempo, estou cansado, não sei. Meus amigos, estou cansado, ainda vou até continuar. Meus amigos, este vídeo foi um bocadinho diferente dos outros, espero que vocês tenham gostado, não sei que seja pela experiência assim e pela partilha desta fase da nossa vida, digamos assim, da mudança de casa alguma coisa, apesar de dar muito trabalho, é giro. E o próximo vídeo será um pequeno teaser do espaço, um pequeno teaser logo vejo, não sei ainda como é que vou fazer, mas para vos mostrar o sítio onde a gente vai ficar para não despranchar temporariamente e depois então no futuro, logo se vê pessoal, como sempre, o meu nome é Roberto Jorge, um grande thumbs up aí para todos vocês e vejo-vos no próximo